É que essa mina é diferente Sai de longe pra envolver com a gente Vem de short, gudo e faz má cara de mal Mas se tá louca, tá tudo normal, normal Disse que veio pra favela pra desestressar E o Marcos Vinícius bota ela pra sentar Disse que veio pra favela pra desestressar E o Marcos Vinícius bota ela pra sentar Bota ela pra sentar, que ela é bipolar Veio toda maridinha, mas na cama se solta Bota pra sentar, que ela é bipolar Veio toda maridinha, mas na cama se solta É que essa mina é diferente Sai de longe pra envolver com a gente Vem de short, gudo e faz má cara de mal Mas se tá louca, tá tudo normal, normal Disse que veio pra favela pra desestressar E o Marcos Vinícius bota ela pra sentar Bota pra sentar, que ela é bipolar Veio toda maridinha, mas na cama se solta Ela é bipolar Veio toda maridinha, mas na cama se solta Ainda não é o Marcos Vinícius bota ela pra sentar Ainda não é o Marcos Vinícius bota ela pra sentar